E aí, gente! Tudo bem? Hoje eu voltei pra dar uma alternativa de como você pode aplicar a maionese no cabelo. Eu vi que vocês perguntaram muito no último vídeo, pedindo pra eu fazer esse vídeo e aqui estou pra atender vocês. Algumas meninas comentaram no vídeo que ficou faltando falar a textura do produto, falar um pouquinho sobre o cheiro também. E, gente, isso é uma coisa muito pessoal. Em todas as minhas resenhas eu procuro falar aquilo que eu gosto de assistir. O que importa, na minha opinião, é saber qual o benefício do produto nos nossos cabelos. Foi justamente isso que eu trouxe no vídeo. Agora sim, vocês vão saber a textura do produto e eu posso falar um pouquinho do cheiro, claro. A textura vocês vão ver que ela é muito similar à da maionese original, mas o cheiro não tem nada a ver com maionese, tá? Eu posso ficar tranquila. O tratamento com a maionese pode ser feito de duas formas. Uma delas é no chuveiro, você pode aplicar e ficar ali de 3 a 5 minutos no banho, enxaguar e depois aplicar o condicionador. Aí você vai ter feito uma nutrição rápida. E a outra forma de você utilizar é uma umectação fora do banho. E aí eu usei a máscara e apliquei também com o olhinho da Tô de Cacho, o liberado também. E aí virou uma misturinha e eu fiz ela durante 15 minutos fora do banho. E, gente, o vídeo já está gravado há um tempinho e eu vou deixar umas sininhas aparecendo aí na tela pra vocês verem a textura e, enfim, vem comigo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.